Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital eu nem sei como é que eu vou fazer para manusear essa parada aqui mano, olha o balde sobe assim velho, caralho que foda, qual que acelera, qual que faz a turbina funfá aqui, ué que porra é, você coloca para o lado, pera aí, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui galera, vamos aqui, aqui se você colocar, dá um toque para o lado, ele sobe, se você der mais um toque para a direita, ele faz a turbina funcionar, eita fuminho bonso, caralho que muito louco galera, se você quer subir com ele, você dá um toque para a direita, ele vai agilizar os propulsores para você subir, tá vendo ó, desse jeito aqui, se você der mais um toque para a direita, o propulsor dele vira o traseiro e aí você consegue dar aquele belo, aquele rolê monstruoso, então nós temos aqui mísseis não guiados, temos o canhão e temos os mísseis que provavelmente sejam mísseis teleguiados, então é muito louco que dá para você, é, decolar, aqui ó, decolar de qualquer lugar, tá vendo aqui, os propulsores que estão funcionando agora, são os propulsores de baixo, ó, nós estamos aqui pegando a altura, certo, com o Hydra, mais um toquinho para a direita, a turbina traseira começa a funfá, e aí dá para a gente dar aquele belo rolê, mais uma vez que me passou foi o Dinata, lembrando que para você conseguir o Hydra, agora você vai ter que fazer as missões até chegar na missão daquela Humane lá, Humane, sei lá como é que vocês gostam aí de pronunciar, certo, então, mas para o Dinata, que ele foi um menino bonzinho, acabou vindo todos aí, certo, mano, então é muito foda dar um rolê de Hydra aí, um jato já consagrado no GTA San Andreas e dessa vez aqui, certo, no GTA V. Então, valeu Dinata mais uma vez aí, mano, valeu galera, por vocês estarem acompanhando, vamos colocar aqui em primeira pessoa para dar um rolê, dar uns tiros marotos aqui, certo, muito foda mesmo aqui jogar com esse Hydra nesta parada. Então, lembrando, ó, um toque para a direita, os propulsores são acionados, os propulsores de baixo, e consequentemente o Hydra apenas pega a altura, então dá para você fazer o que você quiser aqui, ou seja, dá para você pousar e sair direto de uma rua aí também, então não tem muito segredo, tá ligado? E um toque para a direita, você pega a proporção na traseira e aí, consequentemente, é bala, molecada, ó. Aqui, tá porra! Vai, 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 vai! Acabamos o vídeo com o estilo, falou galera, bem-vindo, essas suas bundas gostosas e gordas, e fui!